Gente, boa tarde. Meu nome é Flávia Barros de Miranda. Eu sou a responsável pelo setor de música, artes cênicas e audiovisual do Centro Cultural Justiça Federal. A gente acabou de assistir o concerto do Festival de Arpas, que está acontecendo aqui em todo o mês de julho, na sala de sessões. Essa sala era o plenário do Supremo Tribunal Federal, quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. O Centro Cultural ainda tem teatro, cinema, salas de exposição, aberto de terça a domingo, de 11 às 7 horas da tarde, 7 horas da noite. Aberto à visitação. Se quiser, pode marcar também visita guiada. E vir conhecer o espaço, vir conhecer a programação, que está bem linda. Te vejo aqui. Agradeço. Parabéns pelo espaço. Espetáculo isso aqui. Muito obrigado a vocês. Sérgio, aproveita e já faz uma foto com a diretora do espaço. Entendeu? Olha isso. O diretor. Sérgio, aproveitando a presença dela, por que a escolha do Espaço Cultural da Justiça Federal? Porque o evento é um lugar maravilhoso. Temos todo o apoio da direção dos funcionários. Já fazemos aqui há mais, acho que 14, 15 anos com alguém e mais. E sempre com um grupo maravilhoso, grandes atrações, tem sido um sucesso constante. Então é uma alegria incorporar o Centro Cultural da Justiça Federal a série do Espaço Cultural da Justiça Federal. Te vejo aqui. Agradeço. Parabéns pelo festival maior do mundo. E parabéns pelo espaço. Obrigado. Agradeço.